Deletaram o Instagram do Diego Aguiar. Diego Aguiar perdeu o Instagram, pessoal. Hoje, vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui pra ele perder o Instagram, mano. Ele era um cara ativo, postava quase que todo dia ali um tanto de história com as mulheres, com aquele estilo de vida louca que ele leva. Então, vamos olhar aqui o que pode ter acontecido e aí eu quero também pegar a opinião de vocês. Vem comigo. No Brasil eu não era ninguém. Nenhuma mulher me queria. Preto, pobre, feio, nasci com uma mancha na cara e olho torto. Eu não tinha motivação pra nada, minha autoestima era baixíssima. Então, todo dia, eu sonhava com o momento que eu ia morar fora do Brasil. Eu ficava horas assistindo vídeos na internet de gringas e eu sentia que elas talvez pudessem me aceitar da maneira que eu era, uma vez que elas amam os brasileiros. Bom, vocês sabem melhor do que eu que eu não estava errado. O código da sedução internacional. No dia 7 de junho eu farei algo que eu jamais fiz na minha vida. Eu irei revelar a vocês os segredos sagrados da sedução internacional. São anos de conhecimento e experiências agregados, viajando para vários lugares do mundo, conhecendo gringas de diversos países e provando o melhor de cada cultura. Eu vou revelar de uma vez por todas como eu dormi com tantas gringas. Vou mostrar tudo o que eu guardei por todos esses tempos em 7 HDs externos de 2 terabytes cada e não mostrei nos vídeos histórias da gringa. Será um evento que jamais aconteceu e jamais vai acontecer de novo. Então não perca. Uma vez que hoje a minha vida está diferente, hoje eu já não quero mais ser aquele BR que pega várias gringas. Eu quero é te ajudar a fazer o que eu fiz. Quero deixar esse legado para você. Você será o próximo BR na gringa nos representando. Tanto se você quer casar com uma gringa um dia, ou se você quer apenas sair degustando em vários lugares do mundo. Depois que eu aprendi isso tudo, eu até passei a me dar bem no Brasil e pegar brasileiras. Porém, aqui fora, o jogo é outro. E eu vou te mostrar tudo. Anote essa data. Dia 7 de junho de 2021. Um evento único que nunca mais vai acontecer. Por muito tempo, muita gente me pediu isso e eu não fiz. Eu decidi fazer agora para não fazer nunca mais. Então não perca, porque se você perder, já era. Se quer saber mais, clica no primeiro link da descrição. Olha só, galera. Para quem não sabe, eu vou deixar aí dois vídeos aqui que eu fiz, os últimos que eu fiz sobre o Diego Aguiar. Na verdade, deixa todos aqui, editor. Os vídeos que eu fiz do Diego Aguiar. Passa eles aí, por favor. Acabei de achar uma russa aqui perdida no hotel. Olha que gata. Ela é sua, Bracha. Ela é gata, ela é gata. Está chamando todo mundo para a russa. Ela não tem que ir lá, não tem jeito. Bracha, velho do barulho. Ela ficou um beijo na manhã. Então, olhem as próximas coisas que eu vou postar dessa pessoa que fica falando mal de mim na internet. Parece que aqui tem um documento, nome no Serasa, falando com o Raianta com o nome no Serasa. O capital social da empresa é só 10 mil reais. Como uma empresa que vale milhões com o capital inicial desse. Rapaziada, acabamos de massacrar o maior 7.1 da história. E é o seguinte, galera. Parece que o Diego Aguiar perdeu o Instagram dele. Diego Aguiar. Se a gente colocar aqui no Instagram, a gente vai ver esses Instagrams aqui. Vamos abrir todos? Método Diego, Sinais Diego VIP. Parece que ele tem um grupo de sinais. Se alguém está no grupo de sinais dele aí, me fala, me dá alguns detalhes. Talvez a gente entre aí para fazer um review do grupo de sinais do Diego também. É um dos cursos aí que ele vende, uns produtos digitais. Acho que ele tem um gel também, que ele vende. Calma aí, vamos lá. Perdi aqui. Diego Aguiar. Aí, ele tem esses Instagrams aqui, esse voário, velho. O cara parece que ele tem uma empresa de helicóptero, mano. Muito doido. Muito leca. Leca. Dá dinheiro isso aí, hein, mano? Dá dinheiro. Já imaginou? Todo mundo que vai para o Rio, todos os turistas, todo mundo que faz o passeio de helicóptero no Pão de Açúcar e Cristo Redentor, fazem com a voária, mano. Voária, sei lá o nome da empresa, do Diego, ó. Galera, por enquanto, os Instagrams que estão aparecendo são esses aqui, ó. Conteúdo adulto. Se pá, eu acho que foi por isso que ele foi deletado, hein, galera? O que vocês acham, hein? Eu acho que foi por isso que o Instagram dele foi deletado. Se vocês souberem um motivo real, coloquem nos comentários. Vamos dar uma olhada aqui nos stories para ver o que ele está fazendo? Ó. Tá em Las Vegas, né? Caramba, mano. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Ah. Olha as ideias do cara, mano. Loucura. Isso é louco. Vamos ver as fotos. Bom, mano. Esse... Ô, o Diego acho que tinha uns um milhão, um milhão e meio de seguidores no outro Instagram dele, tá, pessoal? Mas também, né, mano, as coisas que ele posta, né, mano? Ele posta uns bagulho aqui que o Instagram está cortando geral, olha. Mano, hoje em dia, se você posta um negócio no Instagram, um negócio desse aqui, mano, já era, parceira. Pode esquecer. Esquece! Aqui, mano, ele com essas duas aqui, ó. Essa acho que é a Graza e essa Japão que vendeu a vigidade, eu acho. Mas, mano, o cara é... O cara tá... Que isso, mano? O cara tá destruindo, ó. Amiguinhas. Ele chama as manhã de amiguinhas. Bom, mas aí é esse o Instagram que ele tem, né? Aí tem uns outros aqui, ó. De método Diego. Ele deve ter aberto... Acho que agora que o Instagram dele caiu, ele deve ter feito igual o Rayan, né? Deve ter aberto um tanto de Instagram, entendeu, ó. O cara é sinistro, mano. Essa mulher é muito gata, viu, velho? Essa Nina aqui é muito gata, mas deve ser muito cara também, mano. Mas, ó, bom. Esse é o estilo de vida do cara, né, mano? Muita gente fala aí... Muitas pessoas falam que ele é o Dan Bizerin brasileiro. Se vocês quiserem ver aí, ó. Analisando o mercado de criptomoedas e fazendo arbitragens pra ganhar um trocado. Arbitragem. Mano, esse negócio de arbitragem é perigoso, mano. Tome muito cuidado, pessoal. Não tô falando que ele faz pirâmide, não. Não estou falando que ele faz pirâmide, tá? Mas esse negócio de arbitragem... Tem que tomar cuidado. Mas ele tem uma empresa de helicóptero, né, galera? Então, mano, só a empresa de helicóptero dele, mano, independente do que ele faça a internet ou não, só isso já deve render uma grana absurda. Tá? Absurda. Aí, esse grupo é a Sala VIP Diego, tá? Ele lança uns acertos, erros e acertos aqui. Tem um símbolo dele. Bom, reserva Diego. O cara criou um tanto Instagram, mano. Ó. Um tanto, um tanto. Aí ele posta em todos, parece, mano. Postando aí, ó. Tá em Las Vegas. Olha lá, ó. Jogando no... Na máquina de caça-niques, ó. Jogando nas rolitas lá. Ó. Aquele negócio, né, galera? É... Como eu já havia falado, o Diego, ele prega uma vida muito... De revoada, né, mano? Muito... Uma vida muito assim, velho. O cara esbanja dinheiro, mulher, rolê. Tá ligado? Ele fala que ele não gosta de carro, ele só anda de helicóptero. Por isso que ele tem helicóptero, por isso que ele tem a empresa. Mas já me falaram, mano, eu não sei se é verdade, galera, mas me falaram que a empresa dele não é dele, né? É dos pais, é familiares, é negócio de família. Por isso, é de onde que vem o dinheiro dele todo, né? E só que o cara que é filho de um cara que tem a empresa de helicóptero, mano. Ele vai herdar a empresa e vai continuar. Me falaram isso, né, pessoal? Eu não sei se é verdade. É algo que a gente teria que confirmar. Comentem aí embaixo o que vocês acham. Mas, ó, o bagulho é esse, mano. O cara tá lá, ó. Agora ele tá atirando. Parece que todos esses Instagrams são deles, mano, ó. Parece que aqui, ó, ele tá postando em tempo real mesmo. Parece que é dele. Todos os Instagrams que eu tô colocando aqui parece que são todos dele. Né? Outro, ó, reservoário. Esse aqui é só de helicóptero, da empresa de helicóptero. Mano, um bagulho que eu fico de cara, velho. Todo mundo que é famoso viaja com o cara. Ó. Olha o John aqui, ó. O cara que é famoso, né? Tá ligado? Então, assim, de certa forma, mano, só essa empresa dele aqui já conecta ele com uma nata da sociedade mundial, que já... Já coloca ele num outro patamar, mano. Tá ligado? Ele tem aqui, mano, ó. Todo mundo. Whindersson Nunes. Mano, enfim, mano. Os gringos tudo que vem pro Brasil. Os cantor de trap que viaja de helicóptero aí, mano. A galera inteira, mano. A galera inteira. Todas as celebridades que vão pro Rio, né? Ó o Whindersson aí, ó. Todas as celebridades que vão pro Rio praticamente anda na empresa dele, mano. Tá ligado? Às vezes, já vi Léo Santana, já vi, mano, enfim, mano, Lucas Lugo. Já vai uma galera, mano. Deve estar falando até gente que não passou, mas eu vi tantas celebridades que eu nem sei ao certo, mano. Mas o cara, realmente, isso aqui já faz ele ser um cara acima do normal, né, mano? Bem conectado, né? Entrei no Instagram duas vezes. E aí tem outro Instagram. Bom, galera, mas é isso, né? Pelo que parece, deletaram o Instagram principal dele. E agora ele tá com essas contas aqui. Mas o cara posta uns negócios muito loucos, né, mano? Que o Instagram, hoje em dia, as regras mudaram muito, né, pessoal? Hoje em dia, velho, se você não sabe usar Instagram, você vai pro saco, tá? Vai pro saco. Qualquer coisinha, você tá deletando Instagram hoje. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, né? E saber que se você posta algo contra as guidelines da plataforma, você vai ficar perdendo seu Instagram. Consequentemente, uma fonte de renda e um ativo, né? Instagram é tipo um ativo. O Instagram do Diego tinha mais de um milhão de seguidores e tinha muito... Não era? Tipo assim, mano, um milhão. Igual a gente vê muito Instagram e sem engajamento com um milhão, velho. Tipo, menos de 100 comentário nas fotos, tá ligado? Menos de 5 mil likes. O Instagram do Diego era tipo um milhão, um milhão e meio de seguidores e você ia olhar as fotos tudo estourada. 50k, 30k de like, 5 mil comentários. Era um negócio doido. E ele botava muita raça pra cima pros produtos, o grupo dele, a abdragem, esse negócio de criptomoeda que ele anda mexendo aqui que eu não sei como é que funciona. mas muita gente comprava os negócios dele. Se alguém teve resultado, comenta aí também pra gente saber. Beleza, pessoal? No mais é isso, galera. Comenta aí se vocês querem que eu entre no curso dele, talvez, só pra gente confirmar se é bom mesmo. E tamo junto, vejo vocês na próxima. Até logo. O Brasil eu não era ninguém. Nenhuma mulher me queria. Preto, pobre, feio. Nasci com uma mancha na cara e o olho torto. Eu não tinha motivação pra nada. Minha autoestima era baixíssima. Então, todo dia, eu sonhava com o momento que eu ia morar fora do Brasil. Eu ficava horas assistindo vídeos na internet de gringas e eu sentia que elas talvez pudessem me aceitar da maneira que eu era, uma vez que as brasileiras não aceitavam. Bom, vocês sabem melhor do que eu que eu não estava errado. O código internacional da sedução. No dia 7 de junho, eu farei algo que eu jamais fiz na minha vida. Eu irei revelar a vocês os segredos sagrados da sedução internacional. São anos de conhecimento e experiências agregados viajando para vários lugares do mundo, conhecendo gringas de diversos países e provando o melhor de cada cultura. Eu vou revelar de uma vez por todas como eu dormi com tantas gringas. Vou mostrar tudo que eu guardei por todos esses tempos em 7 HDs externos de 2 terabytes cada e não mostrei nos vídeos de histórias da gringa. Será um evento que jamais aconteceu e jamais vai acontecer de novo. Então, não perca. Uma vez que hoje a minha vida está diferente, hoje eu já não quero mais ser aquele BR que pega várias gringas. Eu quero é te ajudar a fazer o que eu fiz. Quero deixar esse legado para você. Você será o próximo BR na gringa nos representando. Tanto se você quer casar com uma gringa um dia ou se você quer apenas sair degustando em vários lugares do mundo. Eu admito, no Brasil eu não conseguia conquistar nenhuma mulher que eu queria. Porém, aqui fora o jogo é outro e eu vou te mostrar tudo. Anote essa data. dia 7 de junho de 2021. Um evento único que nunca mais vai acontecer. Por muito tempo muita gente me pediu isso e eu não fiz. Eu decidi fazer agora para não fazer nunca mais. Então, não perca porque se você perder já era. Se quer saber mais clica no primeiro link da descrição. da descrição.